Acabou. Depois dos absurdos ali do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, Jair Bolsonaro vai reagir e vai acabar com essa patifaria. Ele disse o seguinte, Em 1970, eu já estava na luta armada e conheço tudo o que está acontecendo no Brasil, né? Ou seja, o conhecimento dele da luta armada dá clareza pra ele sobre o que está acontecendo no Brasil de hoje. Você está falando respeitosamente comigo, sei disso, falando isso pra jornalista, mas tem gente que nasceu 40 anos depois do que eu vivi, e quer dizer como eu devo governar o Brasil. Eu estou fazendo exatamente o que tem que ser feito. Que medo, como você é malvado. Eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca. Eles estão abusando. E isso está a olhos vistos. O ocorrido no dia de ontem e no dia de hoje, quebrando o sigilo de parlamentares, não tem história nenhuma visto numa democracia, por mais frágil que ela seja. Então, está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar. É isso aí, gente. Chegou a hora. Chegou a hora de você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, clicar no sininho pra você receber as notificações sempre que sair um vídeo novo. Muito bem, Jair Bolsonaro, então, disse que acabou. Que agora é o fim primeiro, né? Vamos analisar parte a parte ali a fala dele. Em 1970, ele estava lá na luta armada, ele sabe o que está acontecendo hoje. O que a luta armada de 1970 tem a ver com o que está acontecendo hoje, né? Não está tendo explosão em quartel, nem nada do tipo, né? Ele quer insinuar que o governo dele está sofrendo esse tipo de atentado e por isso justificaria ali um golpe militar? O que tem a ver a luta armada de 1970, que coincidiu com o endereçamento do regime militar, com o que está acontecendo hoje? Não tem absolutamente nada a ver, né? E outro ponto, ele falou. Ah, estão abusando, né? O que aconteceu hoje, ontem, quebrar o sigilo de parlamentar. Nunca vi isso, né? Só... Ô, Jair Bolsonaro. Pelo amor de Deus, né? Quebrar sigilo de parlamentar, no Brasil, chama-se terça-feira. Sempre tem quebra de sigilo de parlamentar, inclusive, no início do ano você teve até um pedido de prisão preventiva contra um deputado, salvo engano, acho que era do Nordeste, envolvido ali nos cantos de corrupção, que foi pego ali colocando dinheiro numa caixa de sapato e tal, e botando na geladeira. Quebra de sigilo, busca e apreensão. Isso sempre teve, sempre tem e sempre terá contra parlamentares. Não tem nada de ilegal, de inconstitucional, ou nenhuma democracia, por mais frágil que seja, nunca tinha isso, nada disso. Pelo contrário, quando a democracia é forte, você tem parlamentar investigado, você tem busca e apreensão na casa de deputado, você tem deputado prestando contas quando comete crimes ou é investigado por supostamente cometer crimes. Isso é normal numa democracia. Agora, o que mais me chama atenção, né? É que quando a gente denunciou o Bolsonaro mandando Augusto Aras pra Procuradoria-Geral da República, o gado bolsonarista ficou empolvorosa, né? Falou, ah, mas que absurdo, ele sabe o que tá fazendo porque, na verdade, é um xadrez 4D, vocês não estão entendendo, achou gado, na verdade, nomear o indicado ali do Zé Dirceu e que é crítico à Lava Jato é porque ele, na verdade, quer proteger a Lava Jato e fazer com que os políticos do Centrão o apoiem pra que, na verdade, ele tenha base pra aprovar medidas pra Lava Jato, que ele consiga governar e que aí ele consiga fazer as coisas e aí ele consiga... Contorcionismo, né, que dá, assim, pessoal que defendeu a nomeação do Aras pode ser contratado já pelo Círculo Soler, que tá perfeito ali o malabarismo, né, o contorcionismo triplo salto carpado, é falacioso pra defender a nomeação de Augusto Aras. Agora, o Aras que a gente denunciou e tal, que é o petista, que é crítico à Lava Jato, foi ele que pediu quebra de sigilo, foi o Augusto Aras nomeado por você, Jair Bolsonaro, apoiado por vocês, deputados bolsonaristas, aliás, tem, inclusive, deputado bolsonarista que tem publicação no Twitter, parabéns, doutor Augusto Aras, por tal atitude, parabéns, doutor Augusto Aras, por não sei o que, não sei o que lá, e tá lá com quebra de sigilo pedida pelo doutor Augusto Aras, então tá aí o doutor Augusto Aras de vocês, indo atrás dos deputados bolsonaristas, a gente não tá falando daquele inquérito inconstitucional ilegal do Supremo Tribunal Federal, que inclusive, acho que os ministros supremos responsáveis pelo inquérito deveriam ser punidos por abuso de autoridade, nesse caso, aí sim, por você abrir o inquérito sem direito à ampla defesa, sem paridade de armas, sem equidistância do juiz pras partes e etc, sem nenhum dos pressupostos do sistema acusatório brasileiro, aí sim tem abuso de autoridade, agora, nesse outro inquérito conduzido pelo Augusto Aras, você tem a PGR, você tem a defesa, você tem o juiz, tá tudo, o PGR pediu e foi acolhido pelo Supremo, não foi o Alexandre de Moraes que pediu, não foi o Toffoli que pediu, não foi ninguém que pediu, foi o Procurador-Geral da República nomeado pelo Bolsonaro que pediu a abertura do sigilo, a quebra do sigilo bancário e fiscal dos parlamentares bolsonaristas que defenderam a nomeação do Augusto Aras, e aí, ou o Augusto Aras tá errado, né, de ser nomeado, né, ou o Bolsonaro tava errado de nomear o Augusto Aras, ou você continuou defendendo a ameaça do Augusto Aras e falam, não, ele tá certo, tem que quebrar meu sigilo mesmo, porque eu cometi crime mesmo, tem que quebrar meu sigilo. Aí, tu não é macho? Então fala alguma coisa agora, mané. E aí, qual que vai ser o malabarismo agora? Não, porque na verdade ele tá fazendo isso porque pra nos inocentar, pra mostrar que o Bolsonaro tem razão, qual que vai ser a argumentação agora? E o Bolsonaro faz a ameaça de, chegou a hora, né, vai lá o Hélio Negão no Twitter, é, it's time, né, vai lá o Felipe Martins, é isso aí, chegou o momento. Tá na hora da gente acabar com isso. E chegou o momento do quê? Vocês vão fazer o quê? O que é que vocês vão fazer? O que que vocês vão fazer? Tem uma caneta do Procurador-Geral da República ainda atrás de vocês, tem uma caneta do Sobreano Tribunal Federal atrás de vocês, vocês vão fazer o quê? Vocês vão falar no Twitter que nós não vamos aceitar isso, somos muito valentes aqui no Twitter. Pedir arrego também faz parte da vida, sabia? Não vai acontecer nada, os militares não têm o menor interesse em dar golpe, Bolsonaro tem, os bolsonaristas têm. Agora os militares, meu amigo, tem militar ganhando 700 pau por ano, coisa que nem no regime militar, nem na ditadura militar, militar recebia tanto. E sem a dor de cabeça das críticas, e sem a dor de cabeça de ter a possibilidade de gente se manifestando, pedindo democracia, e pra derrubar o regime, sem preso político, né? Os militares... Tem mais cargos comissionais, um levantamento do Poder 360 mostrou que tem mais militares no governo Bolsonaro que você tinha nomeados pelos próprios governos militares, e recebendo mais, inclusive. Então a mamata não acabou, né? Você só passou uma indicação, salvo engano, são mais de 7 mil militares ali, acumulando o cargo de militares com os cargos comissionados. Não tem outro clube mais de boa do que esse. Lembrando que eu já denunciei nesse vídeo aquele pedido do advogado-geral da União, o então advogado-geral da União, hoje ministro da Justiça, o André Mendonça, que pediu pra que os militares pudessem ter super salários, né? Acumulando as suas funções na ativa ou na reserva com o salário do cargo comissionado. Então se tem militar recebendo super salário, né? Coisa que não tinha no governo militar, né? Pelo menos não se tem notícia disso. Então eles vão fazer o quê? Você acha que os militares... Meu amigo, se os militares quisessem dar golpe, é muito mais fácil... Se os militares quisessem assumir o poder, aliás, não dar golpe, é muito mais fácil eles apoiar o processo de impeachment e assumir o general Mourão, porque tem muito mais interlocução e é respeitado pelas forças armadas do que o Bolsonaro, que é só um capitão e só é capitão porque foi expulso ali depois de plantar, fazer um plano pra plantar bomba, fazer um atentado terrorista no quartel pra pedir a mãe de salário, né? Ou seja, um sindicalista terrorista, coisa que ele sempre criticou, mas foi origem da carreira política dele e que, na verdade, ele nem era pra ser capitão, era pra ser tenente, né? Só se tornou capitão porque automaticamente depois, quando você sai das forças armadas, você sobe de patente, né? Então é um cara que nunca trocou um tiro na vida, né? Mal sabe atirar, aliás, você vê ali nos vídeos da distância ridícula lá que ele desacerteu o alvo aqui, né? Em um metro e meio, né? Enfim, tá aí o comentário de hoje sobre esse grande furdunço aí causado pelo Bolsonaro que vai tomar uma atitude que não sei o quê, não sei o quê lá, vai fazer o quê? Vai fazer o quê contra Augusto Aras? O que Jair Bolsonaro e os deputados bolsonaristas vão falar sobre a ação de Augusto Aras de quebra de sigilo. É um absurdo, é antidemocrático, etc. Falem isso não sobre a ação, falem sobre Augusto Aras, o autor, o responsável pela ação e pela quebra de sigilo. Vão falar e vão fazer o quê? Como vocês gostam de encher o meu saco?